e aí me viu corre 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 se esconde se esconde se esconde e aí galera beleza com vocês aqui quem fala posso trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje meus queridos eu trago aí 15 animatronics 2 esse jogo aqui já tem muito tempo que me pedem para fazer aqui no canal e hoje a gente vai jogar aqui pela primeira vez jogo juro que eu nunca vi nada desse jogo é a mesma pegada com animatronics tipo five light só que dessa vez é os bichos andando no cenário aparentemente sim lembrando que todos os dias tem vídeo no canal todos os dias está rolando vídeo de jogos de terror aí todos os dias tem um jogo diferente lembrando que o jogo que já passou no canal ele pode voltar mas vai depender de vocês deixando aquele seu joinha avaliando e mandando sempre recomendações aqui uma coisa que eu já gostei o jogo tá em português isso é sensacional a gente vai jogar aqui pela tem como jogar multiplayer o louco a gente pode alcançar alguma coisa no futuro outro play não sei quem seria vamos aqui novo episódio episódio um o passado não foi esquecido então bora a tradução fino do fino vamos embora amigo bora a tradução Mathew! O que diabos? Eu tenho que tomar um dia de fora por causa de você. Olá, Jack. Desculpe, mas Mathew está fora. Quem é você? E o que aconteceu com meu parceiro? Olhe sobre ele. Você nunca vai ver ele de novo. É isso uma brincadeira? O que você quer? Não há jeito de trazer o que você pegou de mim. Você vai pagar para o seu crime. Diga olá para os nossos velhos amigos. Mathew, se isso é uma brincadeira, eu vou te matar. E descobrir no jogo. Isso aqui só é legal porque a gente está jogando pela primeira vez. Se eu já conhecesse o jogo, não ia ter graça alguma. Vamos lá para um prato. Não estou vendo nada aqui direito. Cara, é muito escuro, viu? Eu não sei como é que está aí para vocês, depois de gravado. Mas aqui para mim é muito escuro. Uma caneca, mano. O ventilador. Temos o que aqui? Temos nada. Aqui, desligue a lanterna. Temos aqui um livro. Isso me lembra muito Resident Evil. O papo, aparentemente, alguém com a mão com sangue pegou nesse livro. Cara, é muito ruim de controlar isso aqui, viu? Não é fácil, não, vai. Tá, aparentemente, não tem nada. Tem um cofre aqui, vai. Precisa de uma chave. Beleza. Já sabemos aí que precisa de uma chave. Tem uma caixa de pizza. Temos um papel aqui na parede. É não, o interruptor, mas estamos... Energia? Não. Caraca, o prédio é todo acabado, mano. O prédio é todo acabado. Vamos abrir essa porta. Ô, louco. Olá. Mano, é muito escuro, velho. Você não está... Opa, amigo. Você não está entendendo, cara. Como é que eu vim parar aqui, velho? Ah, meu Deus do céu. E agora? Rapaz, tem um negócio aqui dentro, hein? Oi. Oi, 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 oi. Eu escutei alguma coisa. Eu escutei alguma coisa. Ah, que um almoço grisalho. Espero que ele não venha a vida. Caraca, mano. Que isso? Que que é isso, cara? Um animatronic... Um animatronic de um boizão aqui, velho. Olha só que coisa bizarra, velho. Mano, esse aí que vai correr atrás de mim, velho. Eita, eu estou vendo que eu vou gritar muito, feito uma menina. Nada contra as meninas, né? Só foi uma maneira de falar expressivamente, assim. Ai, meu Deus do céu, o negócio abriu sozinho aqui. O que é aquela fita ali? Eu acho que é salvando o jogo, né? Isso é apenas uma maluca. De onde ver esse buraco, velho? Eu não sei se isso é uma boa ideia. Acho que isso não seria uma boa ideia. Isso não é na minha descrição de trabalho, né? O cara pode pular dentro do buraco, hein, mano? O que é isso aqui? Eu não vejo... Ah, também não acho necessidade de pegar uma faca. Isso você está dizendo, né, meu amigo? Você que sabe aí. O que é isso aqui? Temos leite, em conserva, tem uma panela de feijão ali, velho. Se fosse Red Bull, até que eu ia tentar alguma coisa, mas não tem. Mas o que mais aqui em cima? Temos aí, donuts. Eu não gosto de donuts. Donuts são para policiais. Isso é coisa para policiais. Que nada, velho. A gente come também, mano. Ah, na hora da fome, a gente come... Opa. Tem uma garrafinha ali no chão, mano. Pro ondas bolado. Cara, esse é o tipo daquele jogo que você tem que explorar a cada canto do cenário, né? Atrás de itens, né, cara? Olha outra tampinha aí, velho. Eu tô pegando essa tampinha aí, mano. Olha que é isso, hein? O que é isso aqui, ó? Uma latinha. Uma latinha de cachaça. Olha aí, já peguei duas tampas, mano. O que é isso? Ah, rapaz, olha ali, ó. Eu tô ficando pro player. Aqui é pra se esconder? É pra se esconder, beleza. Eu vou até deixar aberto aí. Cara, que barulho, velho. Tem um corpo aqui. Caramba! Eu preciso ir para o ofício e chamar a polícia. Mas antes disso, eu melhoria encontrar aquela tablet inovativa. Tablet inovativa. Tablet inovativa. Cara, eu vi uns olhos vermelhos lá dentro, velho. Então, puxou o maluco, velho. Puxou o corpo do cara, tinha... Cara, essas pegas... Essas pegas não é minha, não, velho. O tamanho desse pé, velho. Isso é sangue. Tem um negócio vermelho aqui, mano. Mano. Mano, cara. Deixa eu ver se a porta abre. A porta está trancada. Eu tenho que chamar a polícia, mas antes disso, eu tenho que pegar um tablet. Tem um tablet, né? Beleza. Fala, meu Deus. Tem um papel aqui. Pega não. A tampinha está aqui. Tem outra tampinha aí. Beleza, pegamos aí. Mais alguma coisa? É bom que parece que o jogo tem um sistema de checkpoint. Então, se eu morrer, provavelmente eu não vou sair muito longe, né? Eu acho que não difícil, esse negócio de checkpoint deve sair. É, o tablet está aí, mas deixa eu dar uma olhada aqui no cenário. Aqui não tem nada, velho. Tem nada, não tem nada. Até então tá tranquilo. Vamos pegar o tablet aí, vamos ver. Tá, aqui eu consigo enxergar e o bom que quando se enxerga na câmera, velho, fica tudo, é, fica tudo mais claro, né, velho. Before you know where you are, you'll be able to order pizza with this thing. That's all good, but I have to go back and call the cops. Ah, tá entendendo, cara. Eu aqui no dispositivo, ligar o dispositivo. Aí eu aperto o E aqui, ele ligou, beleza. Ligou ali, ó. Dá favor no jogo. Ah! Eita! O que está acontecendo com essa torta? Hello, kiddy. Cara, o bicho está aqui, mano. Olha o bicho aí, olha o bicho vindo no like. Eu não consigo me mexer quando eu estou... Olha o gato ali. É o gato, velho. Cara, ele está parado, velho. Eu acho que agora era a hora, hein. O gato me viu. O gato me viu. O gato me viu. Me viu, não. Ah, ele me viu. Corre, 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 corre. Se esconde, se esconde, se esconde. O que está acontecendo com essa torta? o cara tá ali tá pequenininho e vai para casa vai deixa eu passar volta à sala de segurança e chama a polícia tem que voltar para aquela sala onde eu iniciei o jogo beleza deixa eu ver se eu consigo ir sem ele me ver ele me viu desligar a lanterna e abaixar e aí ele me viu de novo ele me viu de novo será que cara eu tenho que eu tenho que aprender a sair dali sem ele me ver velho ele tá indo ainda eu deixei de parada aí eu acho que ele me escuta mano e aí consegui consegui em consegui em ele tá lá ainda em tem que voltar lá para aquela sala volta 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 corre 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 onde é onde é onde é onde é onde é é aqui é aqui é aqui ai ai consegui consegui pro player pro player you know jack you and i have a mutual friend yeah the undertaker will be waiting for you when i get out of here you're still in the mood for jokes i see but that won't be the law i'm sorry but the police always have more important things to do o gato saiu de lá eu tava olhando ah bacana 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 even if i wanted to go through the main exit i wouldn't be able to get there cara eu escutei o bicho velho ah eu posso ficar com a lanterna ligada que ele não me vê o ôi ele subiu velho oi O gerador está aqui. Eu vou tentar encarar. Ele pode poder apoiar as portas que eu preciso. O que foi isso, cara? Isso era o touro, cara? Era o touro que estava aqui dentro e ele quebrou tudo. Isso tudo era o touro, essa velocidade toda. Meu Deus do céu, Beg. Ele foi para lá, hein? Cara, sala do gerador. Preciso achar chaves ou outra coisa que abra a porta. Ih, rapaz, lascou, hein? Tá. Aqui liberou o caminho, né, velho? Ele estava aqui. Tá, aqui está trancado. Tem um negócio de cartão aqui na parede. Tá, vamos procurar outra coisa aí para poder abrir essa porta. Mano, velho. Caraca, mano. Pode não ser tão assustador, talvez, para quem está assistindo, mas para quem está jogando, velho. Ainda mais... Oi? Ainda mais para mim, assim, velho. Ainda mais para mim, assim, velho. Ainda conhece o histórico aqui no canal, sabe que eu sou muito cagão. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Que lugar é esse, hein, cara? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Uma chave, mas talvez esse aqui abre a porta. A porta é essa daqui, né? Beleza. Ah, tá aqui. Ah, igual a... Ah, rapaz, tem muitos jogos que usam esse sistema aqui, mano. Fallout, por exemplo, é um jogo que usa isso. Gato desgraçado. Me jogou no chão e foi embora, velho. Ah, tivesse quebrado logo a porta na minha cara, não precisava nem ser defeito nisso. Ei, espera aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui agora. Que gato lazarento, mano. Esperando por você no depósito, e pensar que deu um cartão. Sim. E eu dei meu multipass ao Matthew. Tá. O gerente do depósito também deve ter um cartão. Preciso olhar a mesa dele. Vou botar a tranca rada, velho. Caraca, mano. Quer dizer que eu já... Eu abro uma porta e já vou ter que procurar outra maneira de entrar na... Ai. Pois é. Deixa eu ver se eu consigo entrar naquela sala. Não, eu tenho que procurar outra forma de entrar em outra sala aí, velho. Tá, essa porta aí que eu abri era uma porta troll. Beleza. Era só pra eu tomar esse cagaço ali também do mundo. Quase morreu de coração. Beleza. Aqui tá trancado também. Essa porta abriu, não foi? Essa porta não tava aberta, velho. Tenho quase certeza que não tava. Oi? 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 Tô enxergando nada, velho. Eu acho que quem tá fazendo esse barulho sou eu, homem. Andando. Aí. Tem um acerto mandando pra lá, velho. Tá salvando o jogo. Talvou o jogo, amiga. É porque alguma treta vai acontecer. Talvou o jogo, amiga. É porque alguma coisa ruim vai acontecer. Caraca, cadê o cartão, velho? Passar por debaixo dessa escada. Quer ver cair tudo em cima de mim? O que é isso? Nada. Não tem nada aqui, mano. Galera, que jogo, hein, mano? Caraca, eu não sabia que esse jogo era tão bom, não, mano. O que é aquilo? Ali é a saída, velho. Opa, tem caminho aqui, ó. Mano, isso é... Tá ligado que isso é tipo um labirinto? Imagina o bicho correndo atrás da pessoa aqui, mano. Eu... Mano. Mano, tem um barulho, velho. Tem um barulho aí, mano. Tipo alguém derrubando alguma coisa. Eu acho que é só efeito especial mesmo. Sonoro. Pra me assustar. Deu tudo... Voltei pro mesmo lugar. Tem um X aqui, ó. O que é esse X? Nada, né? Vou andar de correia grande, mas pode ser que seja pra passar aí de baixo. Pode ser que seja pra dar um olé em alguém, né, também. Olha a tampinha aí, ó. De olho nas tampinhas, hein. Deve ser pra desbloquear alguma coisa no jogo. Cheguei ao final, hein. Tem uma porta ali na frente. Eu acho que é uma porta, será? É isso, deixa eu ver aqui. Olha todos esses aparelhos, todo mundo é um fotógrafo agora. Todos esses aparelhos, qualquer um pode ser fotógrafo agora. As pessoas tiram fotos em qualquer lugar. A elevador, as toalhas, as coisas que era bem melhor antes. Era bem melhor antes. O maluco tirou uma foto dele mesmo. Tá mandando dar uma olhada na foto. O bicho vai estar atrás de mim, né? Ai. Ah, fala sério, velho. Que o bicho tá atrás de mim? Ai. Ai. Eu me virei. Pega a moeda, velho. Que eu vi essa moeda na hora que eu me abaixei, naquela hora. E é isso. Ai, o cartão. Peguei o cartão, hein. Peguei o cartão, hein. Oi. Oi. Tô escutando, hein. Oi. Caraca. Ai. Hã? Jogaram uma caixa em mim, cara. Também é mais fácil. Cara. Pessoal, então eu vou finalizando o vídeo por aqui, meus queridos. Se por acaso vocês querem que eu retorne ao Case Animatronics. Bem legal. Gostei do jogo aí. Mas vai depender de vocês. Se vocês querem uma continuação, não esquece de comentar. Não esquece de deixar muito like. Lembrando que o bicho tá vindo aqui. Meu Deus do céu, Berg. O bicho tá vindo. Tá vendo aí, né? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Não esquece de comentar, avaliar, deixar seu joinha. Me seguir nas redes sociais. Se por acaso querem mais continuação desse jogo, é só pedir nos comentários. Durante a semana pode ser que eu faça novamente. Valeu, pessoal. Um forte abraço a cada um de vocês. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí